Presta atenção nessas imagens que eu vou colocar agora. A polícia civil está à procura desse casal. Eles chegaram no estabelecimento comercial hoje, um pouquinho antes do almoço, estacionaram a motocicleta, você percebe ali que é uma moto vermelha, o rapaz está com a camisa azul, a moça com o vestidão. Quem via essas pessoas chegando, imaginava que se tratava de clientes. De clientes, exatamente. Mas segundo a polícia civil, atenção, segundo a polícia civil, esse casal tentou praticar um assalto hoje, hoje, a esse estabelecimento comercial. O casal chegou no financeiro do hipermercado e o rapaz ali teria sacado uma arma apontada. A moça conseguiu fechar a porta rapidinho e ele não conseguiu entrar no estabelecimento comercial e a moça também não. Os investigadores da polícia civil de Londrina já estão com essas imagens, aliás, a polícia civil que pediu para a gente divulgar aqui no Brasil, gente, porque se você reconhecer, você fala, nossa, essa moça aí, a roupa dela é fulana, olha só, é fulana. E o camarada ali, o rapaz vai aparecer ali agora. Ah, ele é beltrano, ele mora em tal lugar. Manda, por favor, um WhatsApp para mim. 9-9-6-4-3-3-3-8-7. Presta atenção, não. 9-9-6-4-3-3-3-8-7. Porque a polícia civil quer bater um papo, um casal. Quer bater um papo, falou pra mim cá, se a gente estiver no supermercado hoje, leva para reconhecimento e olha, vai sair prisão aí. Diz que segundo o que foi levantado, embaixo daquela blusa azul ali teria uma arma e eles teriam tentado praticar o assalto. Se você sabe quem é esse casal, se você não quiser passar pra mim, pode ligar pra polícia civil. 1-9-7 da polícia civil, fala, ó, aquela imagem que o Cid Ribeiro falou hoje lá no Brasil, gente, a pessoa é fulano, o cara, o nome dele é esse, a mulher é esse nome, mora em tal local, mas se preferir ainda, pode falar comigo, não vou falar quem você é. Isso é uma promessa minha aqui, entendeu? Um compromisso meu com você. Não falo quem você é, só quero receber a informação. 9-9-6-4-3-3-3-8-7, que eu repassarei essas informações junto à polícia civil.